A Comadio é a porta de lança As peças são o ar com tamanha herança A Comadio é a porta de lança As peças são o ar com tamanha herança A Pupila nada nos olhos rasos d'água A Comadio balança Balança a Comadio A Comadio é a porta de lança As peças são o ar com tamanha herança As peças são o ar com tamanha herança A Comadio é a porta de lança 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 Diversidade, diversidade, religiosidade na fé Sobre todo o mundo do espanhol No seu olhar tem a luz da lua e do sol Oh, sei que o clube Filho e clube do bravo O tambor é sagrado Filho e clube do bravo O seu reino é a voz principal